E fale galera de Deus, hoje eu tô trazendo aqui a minha prima meio que desastrada, então já vamos apresentar ela que ela tá dando uma varada na minha cabeça, tipo um varal, olha aqui ela. Oi gente, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pra alguém que é teu amigo, ou seu parente. Mande um vídeo para todos os seus amigos. É, amigos, ou parentes, ou amigos. Ah, mas vamos, sem enrolação, ela tá me dando aqui com isso, ó, isso daqui, ela tá me dando, tá me batendo com isso. Shhh, a gente vai mostrar, eu vou mostrar uma coisa. É, a Sarah tá dormindo. Lembra que apresentei ela no outro vídeo, então ela tá dormindo lá com os anjinhos. Então, a gente precisa falar sobre o vídeo do Tchuri. Então, é verdade, tem um canal aqui, tem um cantor que se chama Gui Cruz, ele tem um canal, já é muito mais famoso do que eu. Então, vai lá, bota G, U, é, G, U, I, espaço, C, R, U, Z. E se inscreve no canal dele. Deixa o joinha na nossa canção dele, que é Lady. Então, galera, essa pessoa que tá aqui me batendo com isso, não quer parar. Então, tchau, galera. Já vai. E também, né, você vai dormir hoje na minha casa. Então, amanhã a gente vai gravar mais um vídeo com ela. Então, tchau, galera.